Fala pessoas do Nono Ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje, a gente ainda está na unidade 3. Nosso capítulo 3 vai falar sobre observação astronômica e terrestre. Então, observação astronômica. Diferentes corpos celestes, entre eles o Sol, emitem radiações em faixas distintas de espectros eletromagnéticos, como a luz visível, o infravermelho, o ultravioleta, que a gente já viu nas nossas aulas anteriores. Basicamente, o que é o corpo celeste? O corpo celeste é qualquer entidade física presente no espaço sideral. Ele pode ser um objeto único, como por exemplo, aqui falou do Sol, pode ser a Lua também, ou algum asteroide. Ou também pode ser vários objetos que se mantêm unidos por forças gravitacionais, como por exemplo, as galáxias, ou até mesmo o próprio sistema solar. No universo, existem também corpos celestes que emitem radiação gama, que a gente já viu que são extremamente energéticos e extremamente nocivos para nós humanos. E outros também que emitem certos tipos de ondas que são inofensivas. A velocidade da luz é a maior velocidade possível de ser alcançada. Dependendo da distância em que o objeto observado está da Terra, demorará mais ou menos tempo para que a luz chegue até nós e o objeto possa ser visualizado. Como a velocidade da luz é muito elevada, quase todo objeto ao nosso redor está sendo visto praticamente ao mesmo tempo em que esse objeto reflete a luz e ela chega aos nossos olhos. Para vocês terem uma noção, o ano-luz é usado para medir a distância entre os astros. O quilômetro não é usado. Por quê? Porque, como eu já disse, as distâncias são muito grandes. Então, quando a gente vai medir essas distâncias entre corpos celestes, a gente usa a unidade de ano-luz. E para vocês terem uma noção, um ano-luz equivale a aproximadamente 9,4 trilhões de quilômetros. Ou seja, é muita coisa. O Sol, por exemplo, ele está a cerca de 8 minutos luz da Terra. Então, isso significa que a luz solar, ela leva aproximadamente 8 minutos para chegar até a Terra. Para chegar até nós. Caso o Sol, ele se apagasse ou ele sumisse de repente, a gente só ia perceber a ausência depois de 8 minutos. Antes disso, a gente pode olhar o céu tranquilamente e a gente ainda ia ver o Sol radiando tranquilamente. O monitoramento ambiental. O que é o monitoramento ambiental? É um processo de coleta de dados que permite identificar e avaliar as condições dos recursos naturais em um determinado momento. Então, para o monitoramento dos ambientes da Terra, atualmente existem vários tipos de tecnologias que permitem essa coleta de dados que a gente não consegue ver a olho nu. Então, por que é importante essa coleta de dados? Essa coleta de dados é para combater crimes ambientais, como por exemplo, poluição ou desmatamentos ou evitar tipos de desastres climáticos, como deslizamento de terra e vários outros. O sensoramento remoto é o conjunto dessas técnicas que são capazes de dar informações sobre toda a superfície terrestre estando fora dela. Então, eles têm sensores que estão localizados em satélites ou até mesmo em aeronaves que permitem a coleta de dados sobre o solo, o relevo, a vegetação e várias atividades humanas. Então, para que isso ocorra, diferentes faixas do espectro são utilizadas. Desde a nossa luz visível até o infravermelho, o ultravioleta e as micro-ondas. Então, cada uma dessas frequências de onda, elas conseguem fornecer determinados tipos de informações que, quando se combinam, conseguem revelar mais sobre o planeta e possibilitam o planejamento de ações de proteção e conservação. Notem esse exemplo aqui embaixo. São quatro imagens diferentes. E, por exemplo, localizado aqui, os satélites monitoram a emissão de raios ultravioleta. Esse roxo aqui, ele significa a evolução do buraco na camada de ozônio. Então, note que em 1980, já estava começando. Você já via um roxo aqui. Olha, até em 2015, o quanto esse buraco na camada de ozônio aumentou. Então, por meio de todas essas faixas do espectro, a gente consegue extrair as informações sobre depósitos também minerais para extração, a presença de materiais pesados em áreas costeiras para evitar a poluição de rios, mares e oceanos, ocorrências de doenças, zoneamento de áreas agrícolas, localização de contaminação de corpos em água. A gente consegue ver também sobre desmatamento e sobre biodiversidade. Aqui, a gente tem um mapeamento das queimadas em território brasileiro. Olha só, no dia 9 de setembro de 2019, ou seja, bem específico. Então, todos esses pontinhos em vermelho, eles foram monitorados como focos de incêndio. Nesse mapeamento, os números indicam múltiplos focos. A maior parte dos incêndios está ocorrendo no sul da Amazônia. Qual que é a característica do sul da Amazônia? Lá, eles têm muita atividade agrícola. Então, os focos de queimadas são localizados em razão de sua alta emissão de radiação infravermelho. Então, através desse monitoramento, em um determinado dia, a gente conseguiu monitorar todos esses focos de incêndio. Aqui, a gente tem um mapa de desmatamento. Na letra A com a letra B, a gente tem a comparação de satélite na região do estado do Mato Grosso. Então, a imagem A, ela foi feita em 1992. Toda essa parte vermelha, ela significa áreas que estão florestadas. Notem que a segunda imagem foi feita em 2006. Então, note como a parte vermelha sumiu. Notem o quanto de desmatamento ocorreu. A parte vermelha está quase que sumindo 100%. Então, isso significa o quê? É um grande desmatamento. Toda essa parte em branco, em cinza, não sei que cor que vocês estão enxergando, representam áreas que não têm mais vegetação. Ou seja, áreas que foram desmatadas. Outro tipo de equipamento que medem distâncias é o sonar, o radar e o lidar. O que é o radar? O radar é um dispositivo que permite detectar objetos distantes através de ondas de rádio. O sonar. O sonar, ele é bem semelhante com o radar. Porém, em vez de usar as ondas de rádio, eles usam pulsos sonóricos no lugar das ondas de rádio. E esses pulsos sonoros, eles se propagam sob a água. Então, pode ver que esse sonar, ele é utilizado em ambientes aquáticos. Então, esses pulsos sonoros, eles são capazes de detectar vida marinha. E o lidar? O lidar, ele usa uma tecnologia óptica de detecção remota que mede propriedades da luz refletida para ter informações sobre um objeto. Então, o lidar, ele acha os objetos através da luz refletida. O radar, ele acha o objeto através de ondas de rádio. E o sonar, ele acha os objetos através de pulsos sonoros. Então, é possível medir que a distância de determinada superfície encontra-se quanto ao tempo de uma onda emitida por um aparelho que leva a retornar até ela. Então, esse processo, são utilizados ondas mecânicas, que são captadas pelos sonários. Ou as ondas eletromagnéticas, que são captadas pelos radares e lidares. Aí, como eu expliquei, no caso dos lidares, eles empregam a radiação eletromagnética emitida por um laser, com feixes paralelos entre si. Os satélites e aeronaves com esses equipamentos, eles podem realizar a altimetria de um terreno, ou seja, a medição da sua altitude e relevo. E com base nessa coleta de dados, ele consegue calcular a taxa de erosão do solo, comparando-se, por exemplo, medidas antigas e novas. Então, eles conseguem captar todas essas informações referentes a relevo, inclinação do terreno, e podem ajudar a quais tipos de atividades vão ser adequadas para uma determinada região. Então, se aquela região vai conseguir ser usada para agricultura ou não, ou se ela vai ser destinada a aterros sanitários, permite fazer todo esse estudo do solo para ver qual seria uma viabilidade econômica, ou seja, qual vai ser a melhor maneira de estar utilizando aquele solo. Enquanto os demais satélites obtêm informações refletidas da luz do sol ou de emissões humanas, os radares iridares emitem sua própria radiação e podem operar a qualquer momento do dia. Então, algumas faixas de micro-ondas, por exemplo, elas são capazes de atravessar nuvens e observar a superfície até em dias nublados. E, por último, a gente tem o GPS. O GPS, hoje em dia, ele está acoplado a todos os smartphones e permite um sistema de posicionamento em caráter real. Então, com ele, a gente consegue saber exatamente qual posição que a gente está no mundo. A gente não manda, por exemplo, se um amigo está tentando ir na nossa casa, ele fala Ah, não estou achando a sua rua. Você não manda a sua localização real? Então, essa função do WhatsApp, por exemplo, que a gente usa, é graças a um GPS. Diversos satélites em órbita emitem sinais em micro-ondas para a superfície terrestre, indicando o quê? A hora e a posição. Esses satélites, eles são dispostos de maneira que toda a superfície do planeta consiga receber sinais a cada instante. E esses aparelhos de GPS, eles captam esses sinais e, com base em alguns cálculos, eles determinam a posição que qualquer pessoa com um smartphone, por exemplo, possa estar. A gente costuma muito, acho que os primeiros usos de GPS, quando essa tecnologia chegou aqui, foi a respeito sobre rotas do trânsito. Então, qualquer pessoa que pegou um táxi, um Uber, sempre vê que tem um GPS lá. Mas essa tecnologia, ela também é muito útil pelos cientistas. Porque, hoje em dia, já são colocados chips nos animais, por exemplo. Sejam aparelhos que possam ser embutidos a colares presos nos animais, ou até mesmo em chips que são introduzidos na camada superficial da pele dos animais. Então, eles podem determinar a posição precisa de descobertas da natureza e eles podem acompanhar esses animais em tempo real. Ou seja, eles conseguem saber por onde esses animais estão andando, o que eles estão fazendo, como eles se deslocam, quais são as atividades tanto diurnas e noturnas que eles estão fazendo, de modo a aprender mais sobre essas espécies, principalmente quando se trata de uma espécie em extinção. Então, eles querem aprender mais sobre as espécies que eles querem proteger, para ver o que eles podem estar mudando, o que eles podem estar interferindo, para que essa espécie não venha a entrar em extinção. Que é o caso aqui, por exemplo, que a gente está vendo da onça pintada. Ela está... Bom, não vou dizer um colarzinho, né? Puta trombolho, mas ok. Ela se encontra com um GPS aqui preso ao pescoço. Ela é considerada uma espécie vulnerável. Então, para conseguir localizá-la e ver suas atividades, ajuda os biólogos, cientistas, a estudar o que é possível para garantir a proteção da espécie. Para garantir que essa espécie não entre em extinção. Beleza? Então, o capítulo de vocês termina aqui. Aqui já começam as atividades. Que eu vou pedir para vocês via portal. E até a próxima aula.